A paz de Deus! Hoje eu vou tocar e cantar o hino 156, Cristo entrou nos céus primeiro. Bom, espero que vocês gostem. Deus abençoe. A esperança de declarar a glória nossos bem-fiéis ao nosso Deus e para os santos deste caminho, a âncora que vem dos céus. Cristo entrou nos céus primeiro, Ele é o nosso precursor, irmão sul, sacerdote eterno, junto a Deus o Criador. Na esperança que está proposta, firme está a nossa votação. Ela sustenta a nossa alma através da provação. Cristo entrou nos céus primeiro, Ele é o nosso precursor, irmão sul, sacerdote eterno, junto a Deus o Criador. No santo armo dos céus entraremos, como entrou Jesus, o armoço é. No santo armoço é. No santo armoço é. No santo armoço é. É o nosso sacerdote interna, junto a Deus cumprir e adorou. Cristo é o nosso sacerdote interna, Ele é o nosso reposso. É o nosso sacerdote interna, junto a Deus cumprir e adorou. Deus abençoe.